Então pessoal aqui, então nós estamos aqui no camping Belfiore, colônia marcial. Então mostrar um pouquinho aqui de novo, mais um vídeo do mini trailer, né? O mini trailer, aqui então o engate, né? Do reboque, o engate do reboque. Tá aqui a perninha, ela baixa, né? Aqui as conexões, eu nem desconectei, eu tô aqui nem desconectei. Aqui a gente tem uma caixa, né? De 125 litros, né? Aqui é uma mão na roda, né? Aqui na caixa a gente tem a bateria lá embaixo e a controladora do painel solar, né? Que a gente instalou um painel solar aqui, né? Que não vem nesse mini trailer. Tá aí o painel solar. Legal. Então aqui o mini trailer, vamos dar uma olhada primeiro por fora, né? E vamos dar uma olhada primeiro por fora. Aqui então a cozinha, né? A gente tem aqui... Opa, tá caindo as coisas aqui. A gente tem aqui a prateleira, né? Com portinha. Tem um espaço aqui também que pode ser usado pra colocar condimentos e tal, enquanto tá cozinhando. Tem um armarinho aqui fechado, né? Legal aqui, né? Como ele fica fechado, não tem problema nenhum, né? Durante o trajeto com o mini trailer, né? Aqui a gente tem uma caixa... Eu nem tô usando a caixa térmica, né? Nem botei gelo, né? Aqui tão um monte de coisas aí. Aqui também eu vou usar um fogão elétrico, né? Então nem coloquei as coisas aqui, né? Isso aqui é um cooktop Fischer com acendimento automático, né? Aqui a pia tá cheia de coisas aqui, né? A torneirinha aqui é uma torneirinha elétrica, né? Tem um botãozinho aqui, né? Pra ligar e desligar. E aqui tá o cooler. O coolerzinho de 8 litros, né? Black & Decker que tá funcionando ali na tomada. Nós estamos conectados, então, aqui no camping, né? Legal aqui, né? Tô com a porta traseira aqui aberta, né? Com a cozinha toda exposta, né? Bem legal. Bem legal. Aqui vamos ver dentro do mini trailer, né? Eu não tinha tido a oportunidade de mostrar, né? Então o quarto, o interior do quarto é totalmente em duas portas. Tem uma porta lá do outro lado, né? O quarto é completamente... Todo ele é uma cama, né? Aqui vamos levantar a... Vamos ver se dá pra fazer aqui com uma mão só, né? Tá difícil aqui. Tá difícil. Um pouquinho duro aqui. Então levantamos aqui, né? Então aqui tem a janela. A janela aqui, então ela abre, né? É com o sistema de pistão, né? Sistema de pistão, ela abre. Legal. Fechar aqui. Como vamos só, fica meio difícil, né? Tem a outra janela também, a mesma coisa. Vamos levantar ela aqui. Também tem o sistema ali, né? A capiceira da cama. E aqui, então, nós temos os pés da cama. E por cima temos armários, né? Também com esse sistema aqui de... De... Com pistão, né? Nós temos uma porta aqui. E a outra porta lá do outro lado. Aqui atrás também tem, né? Não tem divisão nenhuma. Temos aqui um... Também uma... Prateleira com portinhas, como lá na cozinha, né? Aí tem o sistema de... O nosso sistema elétrico, né? Com tomadas e tal. E a visão que a gente tem é muito boa do exterior, né? Então esse aí é o mini trailer. Um abraço. E aí Obrigado.